Hey, amigos! E aí, tudo bom? No vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos comigo sentadinha, mas calma que vai ser top. Tá, hoje eu e meus pais saímos pra nós resolvermos um chip do celular, porque aqui precisa de chip, né? Igual aí no Brasil, tudo certo de boa. Aí, nós fomos na Sprint, acho que esse é o nome, e lá tinha uma promoção de buy one, get one, que tipo, você compra um e ganha outro. E saímos com o meu amor. Me apresento, eu vou fazer o review do meu novo celular, e antes que perguntem, ele é um XR, um XR, branco. Por que branco? Porque eu enjoo muito fácil de cor. Então, melhor um neutro, um branco, que aí fica mais fácil. E qualquer coisa, se eu quiser uma coisa colorida, coloco uma capinha. Então, agora eu vou mostrar ele. Esse é assim que é a capa dele. Aí tá escrito... Aí eu vou desligar minha luz, que fica melhor. Tá escrito iPhone, aí símbolo da Apple. E é assim que ele vem na caixa. Aí você abrindo, tã, 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 tã. Vem esse papel. Deixa eu puxar a caixa pro canto e pegar o papel. São as coisas da... Da Apple, que é... Ai, não sai, tá. Tá. Aqui é um menu de explicação. Do Face ID, do Passar Pra Cima, essas coisas. Vem também a chavinha, um papel e, nossa, eu sou péssima pra fazer review, um adesivo. Então, essas são as coisas. Deixo pro canto, junto com a capa. Agora, uma palhinha do que é o celular, mas ele nós vamos deixar por último. Aí, na caixinha vem o plug, né, normal. Que ele é... Deixa eu colocar aqui pra mostrar mais pertinho. O plug é um plug, é um plug normal, com uma entradinha. O fone de ouvido, normal da Apple, de cabo. Branco também. E o cabo, também normal, com a entradinha bonitinha. E aí, a caixa, ela é assim. E assim fica o buraco. Agora, vamos mostrar o importante. Agora, vamos pra ele. O lindo. Vou trocar de lugar, que aí eu mostro ele melhor pra vocês. Pera aí. Prontinho, agora eu já tô aqui na minha cama, vai ficar melhor. Ele é assim, ó. Desliga, moço. Tem a câmera. Não tem o botão. Aqui embaixo são dois microfones. Aqui do lado é... Não tem o som. E o... E deixar mudo. E desse lado, tem de trocar o chip. E pra ligar. Atrás... Ele é branco, né? Eu já tinha explicado. Vem o iPhone, o símbolo. E a câmera nova. Que é... Tipo a do set. Um mini microfone. E uma... E uma... Lanterna. Aí, quando ele abre, eu mexi pouca coisa nele. Tá vendo? Ele veio da Sprint. Assim que ele fica ligado. Aqui você clica pra lanterna, né? Vai deixar ela. Brilha lá. E aqui é a câmera. Câmera normal. Flash, zoom, filtros. Temporizador. E agora... Temos a Retrato. Que é o que eu tava amando. E tem o resto das coisas normais. E pra... Sair como não tem botão, você passa pra cima. Aí, abrindo ele... Obrigada, não perturbe. Vem normal, né? Pra descer a tela, você desce aqui no cantinho. E aí vem, ó. Bateria, música... As abas todas. Pra subir aqui. Que é pra... Apagar as coisas. E vem aqueles aplicativos normais. Tipo tempo, Apple Store, Mail, Calendário, Fotos, Câmera, Relógio, Mapas, Notas, FaceTime, Bolsa, Lembrete. Esses aplicativos mais que a iPhone disponibiliza. Todos. Eu ainda não baixei nenhum app, porque a partir do momento que eu já ganhei, eu já vim gravar vídeo. E ele é assim, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. E agora eu tô passando as coisas pra ele. E eu vou baixar alguns aplicativos e vou gravar aquele vídeo de mostrar nos aplicativos. E as capinhas e película. Porque agora ele tá com plástico. Ele tá sem capinha e sem película. Mas... Ele é assim. Tô muito apaixonada. Muito obrigada mesmo. E... Então é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que... Nossa, eu tô muito feliz com ele. Eu amei ele demais. É um celular que... É maravilhoso, né? Não tem defeito. É maravilhoso. E... Esse oito, eu vou tentar vender ele. Mas... Isso é pra outro vídeo. Então... Um super beijo. Se vocês gostarem, já deixem o seu like. Com isso, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho da notificação pra não perder nenhuma postagem de vídeo. E... Me sigam no Instagram. Que é arroba.lu.julie. Que lá eu vou estar stalkeando vocês. Postando fotinhos com o meu novo celular. E... Um super beijo. E... Não me esquece de seguir no Instagram, hein? De curtir o canal. E de se inscrever. Então... Beijos, beijos. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.